Elon Musk, CEO da SpaceX, segue firme no plano de levar interessados para o planeta vermelho. E agora ele quer transportar uma nação inteira até lá. A meta do empresário é construir 100 naves por ano e levar cerca de 100 mil pessoas da Terra para Marte sempre que as órbitas dos planetas se alinharem favoravelmente. Isso acontece a cada 26 meses, quando a distância entre a Terra e Marte diminui. Mesmo assim, os viajantes terão de passar alguns meses a bordo da nave até chegar ao destino. A ideia de Musk é carregar mil naves e enviá-las ao longo de um mês em horários específicos. Mesmo assim, a SpaceX ainda tem um longo caminho a percorrer para tomar esses conceitos reais. Um usuário do Twitter analisou os números e questionou se Musk planejava transportar um milhão de pessoas a Marte até 2050. O empresário respondeu que sim. E quando perguntado sobre a seleção dos escolhidos, o empresário disse que todos que desejassem ir podem fazê-lo e que haverá empréstimo para quem não tiver dinheiro. Ele ainda disse que haverá muitos empregos por lá. Parece atraente, não?